Bora dar uma volta aqui em João Pessoa, passando pelo Centro Velho Essa rua aqui direto a gente vai sair na rodoviária, no Centro Velho, no Centro Histórico Aqui na direita passa a linha do trem, o trem que passa aqui vai para Santa Rita Cabedelo Passa aqui nesse trecho E por aqui a gente tem acesso ao Centro Histórico Eu terminei a rodoviária e eu vou fazer esse percurso aqui, passando lá pela Rua da República Avenida do Pedro II, o professor começou por aqui Tudo começou por aqui nessa região Aqui fica concentrado bastante oficinas Mecânica de cartas, tudo concentrado aqui nessa rua A Casa da Pólvora fica esquerda, o Teatro Santa Rosa em frente Aqui à direita a gente tem acesso à Estação Ferroviária e ao Terminal Rodoviário Eu vou seguir em frente aqui Vamos passar em frente ao Teatro Santa Rosa e pegar a Rua da República Olha aqui os casarões do século passado Capitania dos Portos Capitania dos Portos, tudo por aqui Ainda tem bastante concentração de oficinas, de lojas, de variedades Olha aí o centro histórico, são todos casarões do século passado, a maioria está meio zoada aí O Teatro Santa Rosa, o Teatro Santa Rosa aqui à esquerda A Prefeitura A Prefeitura de uma pessoa, esse prédio aqui A Prefeitura de uma pessoa, esse prédio aqui à esquerda da república, era uma grande concentração de comércio aqui, você encontrava de tudo aqui, hoje só restam os heróis mesmo, ainda tem bastante loja, mas a maioria fechada, aqui você encontra plástico, tecido, e esse aqui de frente é o famoso pavilhão do chá, palácio do governo, e ali atrás fica o palácio do governo, aqui na verdade está concentrado os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tudo aqui nesse miolo, nessa praça que é skater E aí Tá aí em frente ao Mercado Central, eu já tenho um vídeo no canal aqui, eu fiz aí dentro na feira do Mercado Central, vou deixar o link dele aqui pra você conferir, aqui em frente já é o Parque Salão de Lucena, conhecido mais como Lagoa e aqui à direita é a rua Avenida Dom Pedro II, um dos principais corredores de trânsito aqui de uma pessoa, dá acesso a BR-230, as praias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto